Você aí pensando em mil coisas Que talvez não seja eu a pessoa que sonhou Se vai valer partir pra uma outra Ou esquecer o que passou Mas se fez em mim, será que eu mereço Ser condenado por eu, o que já aconteceu Pra piorar o seu desespero Te faz esquecer que eu Quis lutar por você Tento não brigar pra não te aborrecer Mas você será Viver num mundo onde eu nunca vou ir Quando vai perceber Que eu estou aqui pra te fazer feliz Eu quero o seu bem Mais do que ninguém Do jeito que eu sei Já deu pra notar Se continuar Só vai trazer problema Não vai valer a pena Já deu pra notar Que vai machucar Vivendo desse jeito A ponta dos defeitos Não é assim que vamos nos resolver A perfeição nunca vamos alcançar O amor nos muda e nos faz compreender Me deixa provar Que aqui do meu lado é o seu lugar Quis mudar por você Tento não brigar pra não te aborrecer Mas você sei lá Viver num mundo onde eu nunca vou estar Quando vai perceber Que eu estou aqui pra te fazer feliz Eu quero o seu bem Mais do que ninguém Do jeito que eu sei Já deu pra notar Se continuar Só vai trazer problema Não vai valer a pena Já deu pra notar Que vai machucar Vivendo desse jeito A ponta dos defeitos Não é assim que vamos viver A perfeição nunca vamos alcançar A perfeição nunca vamos alcançar O amor nos muda e nos faz compreender Me deixa provar Que aqui do meu lado é o seu lugar Já deu pra notar Se continuar Só vai trazer problema Não vai valer a pena Já deu pra notar Que vai machucar Em se exercício nunca vamos alcançar Que vai machucar Já deu pra não te aborrecer Porque vem assim que vamos resolver A perfeição nunca vamos alcançar A perfeição nunca vamos alcançar O amor nos muda e nos faz compreender Me deixa provar que aqui do meu lado é o seu lugar Melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor só Se teve que ser assim é que pensando bem Nunca existiu nós, nós Só eu que pensei na gente, ainda que demorei Pra terminar, dói Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir, melhor o final Melhor o final, 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 melhor assim Assim, melhor pra mim Melhor eu ir, melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim Melhor eu ir, melhor o final Melhor eu ir, melhor o final Se chama Legado Então uma história criada por uma família E por alguns amigos importantes Eu fui convidado pra participar desse DVD Então eu tô me sentindo um amigo importante na vida desses caras Eu só tenho a agradecer a Deus Por ter colocado pessoas como esses caras na minha vida E como eu disse na passagem de som hoje no nosso ensaio Eu amo de paixão essa família demais Eu sei que vocês também, gente Então deixa esses aplausos aí Toda essa gritaria, esse barulho Pra essa família aqui Que é importante demais na vida de todos nós, gente Obrigado pelo carinho Deus abençoe E até a próxima, se Deus quiser Tamo junto Tamo junto Ferrugem Obrigadaço, mano Os caras são pica, mano Tem que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo Eu perdi em vão É difícil Ter que aceitar